E agora nós vamos ao nosso quadro Carros de Cinema. A Belina e uma picape Ford de 1975 são estrelas do filme A Coleção Invisível e viraram atrações do nosso quadro Carros de Cinema. Confira! Carro de Cinema dessa semana tem uma produção baiana que acaba de estrear nos cinemas de todo o país, A Coleção Invisível, que mostra o estilo em quatro rodas da Belina e da picape Ford 75. Antes de corrermos às salas de cinema e conferir a produção baiana que tem o seu elenco, Vladimir Brista e Valmor Chagas, vamos conhecer pelas palavras do diretor do filme, Bernard Atal, como foram usadas esses modelos e um pouco da história que marcou a época. O filme conta a história de uma busca, o protagonista, Vladimir Brista, vai atrás de uma coleção, no interior da baia, na região Cacauera. Então, era natural que, a partir dessa busca, ele precisasse fazer de carro. E aliás, quando ele chegou na região do Cacauera, ele procurou ajuda de um taxista, e o taxista vai ajudar ele a descobrir a fazenda onde fica essa coleção. Então, a gente no filme está usando principalmente dois carros, uma Belina, que é o carro que transporta o protagonista, o Vladimir Brista. E o carro é dirigido pelo ator baiano também, o Franck Menezes. E a gente achou essa Belina na propria cidade de Itajuipé, a Lugamos do Céodono, e a gente teve que agitar um pouco, porque ela não funcionava tão bem quanto a Belina. Mas ela faz parte do filme agora, ela acompanha o personagem e uma boa parte da Virgem Deli. No caso do carro do Vladimir, a Belina, eu estava na procura de um carro dos anos 70. Seria um carro robusto, e um carro também que marcava a passagem do tempo. Então, a Belina, que tem essa fama de ser um carro forte, um carro durável, tinha esses traços. Agora, a gente precisava achar o carro, e a gente foi buscando lá na região do Cacauera, bastante, Lius, Itabuna, Itajuipé, para achar esse carro. Mas sempre estávamos procurando esse tipo de carro. Acho que esses carros combinavam muito bem com o filme, porque é um filme que fala de valores, que fala do que permanecer na vida, quando tudo se perdeu. Esses dois carros são traços de uma época que, infelizmente, não existem mais. Única perua da Ford na década de 70, a linha Belina, recebeu um banho de atualidade em 1978, quando passou a ser denominada Belina 2, com linhas retas e angulosas. Sua grade aérea, em vidra assada, permitia ótima visibilidade, e o porta-mala, até o teto, chegava a 768 litros. O carro tinha um motor 1.4, capaz de percorrer mais de 12 quilômetros, com apenas um litro de gasolina, com 4 cilindros em linha, 90 cavalos de força, e um câmbio manual de 5 marchas. Uma espécie de faz-tudo, capaz de enfrentar todo tipo de terreno. Um utilitário para o campo e a cidade. Essa era a missão da F-75 da Ford, que na época ainda usava o nome comercial Ford Williams. A picape tinha motor BF-161, com 4 cilindros em linha, despejando uma tração 4x4, 90 cavalos de potência, e um câmbio de 4 marchas. O filme está nas principais salas da cidade. Vamos conferir. O filme está nas principais salas da cidade.